Boa noite pro Poderá! Assim você me mata Ai se eu te pego Ai, ai se eu te pego Ai, ai se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai se eu te pego Ai, ai se eu te pego Ai, ai se eu te pego Música 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 Eu sábado Uma malada A galera começou A dançar E passou A menina mais linda Não tem coragem E comecei a falar Vai dançar de novo E ela não passa Não passa Assim você me mata Ai se eu te pego Ai, ai se eu te pego Ai, ai se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, ai se eu te pego Ai, ai se eu te pego Eu sábado Eu sábado Eu sábado Na palada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Ai, ai se eu te pego Ai, ai se eu te pego Ai, ai se eu te pego Eu sábado Nossa, nossa Nossa, nossa Assim você me mata Ai, ai se eu te pego Ai, ai se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai se eu te pego Vamos lá!